Para trabalhar com cabelos, principalmente os cabelos curtos, os cabelos finos na parte frontal, a temperatura tem que estar alta. Por quê? Porque a temperatura é outra coisa que ajuda o cabelo a ficar mais flexível, tá bom? Então, como o cabelo fica mais flexível, você consegue trazer ele para a forma que você deseja. Então, temperatura ajuda a deixar o cabelo mais mole, entre aspas, mais flexível e você vai conduzi-lo melhor, entenderam? Então, é mais difícil você modelar um cabelo ou dominar um cabelo de frizz se você estiver trabalhando com a temperatura morna, tá? Mas é lógico que eu não estou falando para você queimar sua cliente, nada disso. Por quê? O pulo do gato é você entender que a temperatura pode estar no quente, só que você não vai usar a velocidade alta. Porque quando você coloca a temperatura alta, a velocidade alta, o cabelo, você vai secar o cabelo antes de conseguir modelar. Então, se você está tudo no máximo, você tem lá um furacão na sua mão, o frizz, ele fica doidinho. Porque lembra que eu falei daquela história da condução do cabelo? Então, se você não tem, se você tem uma força absurda de fluxo de vento e não dá tempo de você conseguir fazer a condução certinho com a escova, o cabelo vai secar antes de você conseguir dar a forma para ele, tá? Então, temperatura do secador pode ser mais alta, mas o fluxo do ar tem que ser mais baixo, beleza?